No caso do caso da Eduarda Shigematsu, ela está desaparecida de 11 anos de idade, uma criança de 11 anos de idade, desaparecida desde o dia 24, agora de abril, por volta do meio-dia, que lá foi vista pela última vez, conforme imagens de Câmara de Segurança que a Polícia Civil obteve. Ela está desaparecida desde quarta-feira e hoje, infelizmente, localizamos o corpo dela. O corpo foi localizado pela equipe da Delegacia de Rolândia, 29ª Delegacia Regional de Rolândia, que aqui da Viás é uma segunda subdivisão de Arapongas, e também pelas equipes do CICRID, que é o Serviço de Investigação de Desaparecimentos de Crianças Desaparecidas lá de Curitiba. Eles estão aqui desde sexta-feira para ajudar nas investigações do desaparecimento. Na data de ontem, na cidade de Rolândia, realizamos diversas diligências, ouvimos formalmente o pai dela, a avó e a mãe. A Eduarda morava com a avó, a avó dela, que tinha a guarda dela, e morava no mesmo imóvel onde morava o pai. O pai não tinha a guarda, mas eles residiam ali no mesmo imóvel, a avó e ela aos fundos, e ele na casa da frente. E a mãe dela mora em São Paulo. A mãe dela veio, em razão do desaparecimento, veio para a cidade de Rolândia, e ouvimos todos eles ontem. O pai, bastante frio, no auditivo dele, no auditivo de mais de 20 minutos, bastante frio ali, em nenhum momento, sempre falando que a filha queria fugir, que a filha dava trabalho, nessas sérias circunstâncias. A avó se contradizia algumas vezes, no primeiro momento ela fala que nada foi levado da casa, depois ela já disse que foram levados alguns objetos, bastante nervosa também. E a mãe, você vê também, que estava nervosa, sem saber o que estava acontecendo. Na data de hoje, como eu disse, as equipes receberam informações de que testemunhas, vizinhos de testemunhas, ouviram barulhos numa residência, no dia do desaparecimento. As equipes foram checar uma casa que estava abandonada, uma casa vazia, entravam na residência e viram, aos fundos dela, parece uma garagem, uma coisa nos fundos, um chão remexido, um chão de concreto ali, mas o concreto estava quebrado, estava remexido. Eles começaram a cavar, no que eles cavaram, na hora subiu um odor forte, e eles já viram o pé, um pé de uma criança, um pé de uma menina, já perceberam que poderia se tratar da Eduarda. Daí, imediatamente foi apurado que aquele imóvel era do pai dela, e o pai dela praticamente só tinha o acesso ali, estava uma caminhonete na garagem, e aí, imediatamente, as equipes já correram e prenderam em flagrante o pai que estava na residência. Daí foi preso o Ricardo Shigematsu, que é o pai da Eduarda. Ele foi preso por ocultação, preso em flagrante por ocultação de cadáver. O imóvel, nós comprovamos que o imóvel era dele, estava desocupado, só ele que utilizava aquele imóvel. Câmeras de segurança, tivemos imagens de câmeras de segurança, que ele sai da residência, a Eduarda, no dia 24, ela chega na casa dela, por volta de 11h50, 11h52. O pai dela sai da... Depois, não é possível observar ela saindo da residência. O que a gente observa é o pai dela num gol preto, saindo por volta de 1h30 da tarde da casa. Ele faz uma manobra ali com dois carros e sai com um veículo. Provavelmente ela já estava morta dentro do carro? Sim, sim, sim. Ele admitiu que sim. Antecipando aqui, ele já, no interrogatório formal dele, ele confessou a ocultação do cadáver. Qual que é a motivação do crime? Ele chegou a falar para o senhor. Não, ele confessou a ocultação do cadáver. Ele não confessou o homicídio dela. Eu já vou explicar. Então, aí quando ele sai do carro, a gente tem imagens dele chegando na residência, poucos minutos depois. Então, 1h30 ele sai da residência dele, um pouquinho depois de 1h30, e 1h37 ele estaciona esse mesmo carro de ré, nesse imóvel onde o corpo foi localizado. Ele foi interrogado agora aqui na 92ª Subdivisão, aqui em Arapongas, né? Estamos responsáveis pelo caso. No caso, ele disse que no dia dos fatos, ele estava na residência e encontrou ela enforcada no quarto dela. Encontrou ela, ela teria se matado no quarto dela, se enforcado com uma corda. E ele, ao ver se deparar com a filha morta ali, ele se desespera e fala, daí ele amarra o corpo e leva e coloca nesse carro, nesse veículo Gol Preto, que não, ele diz que seria de um sócio, e esse veículo está com esse sócio, mas não foi localizado esse carro até o momento, e leva até o local. No local, ele fala que já existia ali um buraco, não é uma cova, existia ali um buraco, por causa de uma fossa, e ele coloca o corpo lá dentro, fecha o cimento e vai embora. De fato, temos as imagens no momento que ele sai, ele fica aproximadamente 20 minutos no local. Então, ele confessa a ocultação do cadáver por desespero. O curioso é observar que o boletim de ocorrência de desaparecimento é feito pela mãe dele, que era a avó e guardiã da menina, no dia seguinte, por volta das 11 horas da manhã. Nesse momento, ele já sabia, evidentemente, que a Eduarda estava morta. Eles ocultaram o boletim de ocorrência, foi feito de forma falsa, porque eles sabiam, desde o momento que foi feito o boletim, que ela já estava morta, e ia perjudicando a polícia. Nós ontem passamos o dia inteiro tentando localizar, com esperança ainda de localizar ela com vida, e as equipes hoje da Polícia Civil localizam o corpo, que ele mesmo já admitiu que foi ele que ocultou esse cadáver. O corpo foi encontrado de uma forma que a espantou, causou espanto toda a equipe, a equipe do Sicridis, a equipe de Holândia, nós aqui da 22ª Subdivisão, ela estava amarrada, mãos e pés, a corda no pescoço, com um saco de lixo na cabeça e com uma camiseta na cabeça. Ele admite que colocou o saco de lixo e a camiseta por não conseguir olhar ali para o corpo da filha, e que amarrou os pés e as mãos com a corda no qual ela supostamente teria se enforcado. É claro que vão ser realizados agora, o corpo foi encaminhado para o IML, para ser feito o exame de necropsia. O exame vai depois apontar a causa da morte, a existência de eventuais outras lesões, e é claro que isso tudo vai ser apurado. Então, nesse primeiro momento, ele está preso por ocultação de cadáver, é um crime de caráter permanente, juridicamente nós temos que um crime de caráter permanente, então ele foi preso em flagrante por ele estar ocultando o corpo da própria filha. A avó, ela disse a princípio que havia sido furtado alguns objetos da casa, ela também responde por ocultação de cadáver ou não? Ela não disse que foram furtados os objetos da residência, para nós, no depoimento formal dela ontem, ela disse que a neta poderia ter levado calcinhas, esmaltes, batom, encontramos até uma carta dentro da gaveta, supostamente escrita pela Eduarda, que ela estava descontente com a relação também com a avó, mas ela pode sim, temos informações de que ela sabia, desde o dia do fato, que ela sabia que a neta estava morta, e mesmo assim registrou esse boletim de ocorrência e não comunicou à polícia sobre isso. Doutor, aparentemente não se tem violência sexual, é só um laudo que pode saber disso, e algumas, a população fala alguma coisa de herança, a checa de seis meses, o padrasto dele teria sido morto em uma situação complicada, pauladas em uma propriedade rural, o senhor acredita que uma coisa tenha a ver com a outra? Não, a princípio não há nenhuma relação entre um fato e outro, o que nós sabemos é que a Eduarda, sim, com amigas ali, ela falava, ela sentia a morte do assassinato do avô dela, do avô de consideração dela, mas a princípio não há nenhuma relação, de questão de herança, não temos a motivação do homicídio, e não sabemos efetivamente se houve um homicídio, o que nós sabemos é que houve uma ocultação de cadáver, inclusive ele admite, agora precisamos do laudo de necropsia, e além de outras investigações, fizemos várias apreensões, foi apreendida na residência dele uma arma de fogo, que ele tinha registrada, então é importante que a perícia nos diga se há alguma eventual lesão, a princípio havia uma pouca quantidade de sangue na camiseta ali, mas isso ainda é preliminar, lógico que a perícia vai ter que analisar isso, na residência aprendemos algumas peças que estavam na máquina de lavar, um lençol ali que parecia que estava sujo de barro, aprendemos também computadores, celulares, tanto da avó como do avó, a avó já estava aprendido desde o começo da investigação, e na data de hoje aprendemos os celulares do Ricardo.